Essa é a garagem de alta complexibilidade Pode enrolar já, vá Vá, Alice, venha Venha mesmo, venha mesmo, vá Vá assim mesmo Vá Vai sair Não, você vai até e fica no tambor, aí ele sai Vá mais, vá mais, vá mais, vá mais, vá mais Continue Mais, mais ainda, mais ainda Aí, vá pro tambor agora Vá simbora pro tambor Aí espera que ele sai, pronto, deixa ele sair agora Ok, vem agora E rola pra cá todinho, né Isso, venha Venha, até chegar onde naqueles Oi, mais um pouquinho, mais um pouquinho Aí, olha aí, o poste, lembra do poste? Isso ali, agora ele rola todinho Oi, parou, desfaz um pouquinho Desfaz ela a direção, a linha A linha mesmo Aí, vai Vai Isso, agora quebra todinho Todinho Isso Aí vai à frente um pouquinho Aí, vai lá à frente pra alinhar e sai Aí Vai simbora Vai lá, né? Vai lá E olha o espelho Vai lá Vai lá, vai simbora Pra cá Ô E rola pra cá, meu filho Isso Vá Olha o ponto Como é próximo demais aqui, minha gente Olha só Pode seguir até essa aí, bora Vai Vai Agora você vai dar uma volta Até lá Pode continuar Você agora vai dar uma volta Aí Parou Você vai subir Arrudear aquela rua ali Descer E vir Arrudear a linha e entrar Fui com você logo pra gente fazer o roteiro E aí, quer falar alguma coisa sobre essa Essa coisa Essa Essa garagem é o bicho, né? Essa garagem é o terror, viu? Você conseguir tirar o carro dessa garagem Até quem dirige Até quem dirige é ruim Imagina quem tá começando, né? Os vizinhos aí com 20 anos de carteira Não Tem experiência no que ia à garagem Teu amigo que não quis morar aqui por causa dela, não foi? Tem colega meu que não quis morar aqui nesse prédio por outra garagem E com anos de prática Tá vendo você? É isso aí, gente Então, presta atenção Viu? Quando for garagem Não vai ficar preso por causa da garagem, não, viu? Presta atenção Vamos lá Vamos fazer o roteiro pra gente entrar de novo